Música Ali ele sabe como ninguém, se vai acertar é outra coisa A barreira formada, o Ronaldinho toma como a distância Vai autorizar no ar, o descuço reclama Partiu o Ronaldinho, bateu Gol Brasil, saiu Brasil, saiu Esperou, esperou, esperou Há alguns anos ele esperava para fazer esse gol A compreensão de palco, agradece a Deus Música